Você já ouviu falar sobre o magnésio treonato, mas ainda tem dúvidas se ele realmente é tudo isso que dizem? Será que ele melhora a memória? Ele é bom para o sono? E como ele se diferencia dos outros tipos de magnésio? Essas são algumas das perguntas mais comuns que surgem quando falamos sobre essa forma específica de magnésio. E hoje eu vou esclarecer todas essas dúvidas e te contar 5 sinais de deficiência de magnésio. O magnésio treonato é o único que atua diretamente no cérebro. Ele é o único que passa pela barreira hematoencefálica. E os benefícios que ele traz vão muito além do que você imagina. Aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e sempre trago dicas para melhorar a sua saúde e bem-estar. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Existem vários tipos de magnésio, mas cada um age de forma diferente no corpo. Por exemplo, o magnésio citrato é bom para ajudar no trânsito intestinal. Já o magnésio dimalato ajuda a combater o cansaço muscular e dar energia. E o magnésio treonato age diretamente no cérebro, ajudando na memória, concentração e qualidade do sono. Vamos começar então com 5 sinais de falta de magnésio. Lembrando que a deficiência de magnésio dificilmente vai aparecer em exames de sangue. Porque 99% do magnésio fica dentro das células. Por isso é difícil dosar com o exame de sangue comum. Bom, o primeiro sinal de falta de magnésio no corpo é cansaço frequente. Porque o magnésio é essencial para a produção de energia nas células. O segundo sinal é dificuldade de concentração e lapsos de memória. Isso acontece porque o magnésio é fundamental para o bom funcionamento cerebral. E a sua falta afeta diretamente as funções cognitivas. Outro sintoma comum é a dificuldade para dormir ou acordar várias vezes à noite. Porque o magnésio regula neurotransmissores como a serotonina, que influencia diretamente a qualidade do sono. O quarto sinal é irritabilidade e sensação constante de estresse. Já que a falta de magnésio pode deixar o sistema nervoso desregulado. Fazendo você se sentir mais ansioso. E o quinto sinal são dores de cabeça frequentes. Porque o magnésio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a regular a função neurológica. Prevenindo enxaquecas. Agora, se você começar a repor o magnésio treonato, os benefícios são muitos. O primeiro é uma melhora significativa na memória e no foco. Outro benefício é uma melhora na qualidade do sono. Além disso, você vai notar uma redução no estresse e na ansiedade. Porque o magnésio equilibra os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O quarto benefício é a diminuição da frequência de enxaquecas. Porque ele vai ajudar a relaxar os vasos sanguíneos no cérebro. E também há benefícios para os músculos e ossos. Já que o magnésio é essencial para a absorção de cálcio e bom funcionamento muscular. E você pode aumentar a ingestão de magnésio pela alimentação. Alguns alimentos ricos em magnésio são espinafre, abacate, amêndoas e sementes de abóbora. Mas para ter o efeito específico no cérebro, o magnésio treonato é o ideal. Então, quando for suplementar, é importante escolher uma marca de qualidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o magnésio que eu uso, para que vocês possam comprar um produto confiável e não cair em golpes. Além disso, usando o cupom Aline Help Pharma, os meus seguidores têm desconto. Clica lá para saber mais. E como tomar o magnésio treonato? O recomendado é uma ou duas cápsulas, preferencialmente antes das refeições ou antes de dormir. Mas se você tem problemas renais graves ou está tomando certos medicamentos, como diuréticos, como a furosemida ou antibióticos, consulte o seu médico antes de começar a suplementar. Deixe seu like para receber mais vídeos assim. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado e até a próxima!